Fala pessoal, dia meio nublado, um pouquinho chuvoso, mas agora todas as aulas voltaram, tenho o que fazer. Que pena. Então você deve estar começando a estudar cinemática, tá no primeiro ano? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Vai com a vinheta. Fusca! Fala manhã, mais uma vez estamos indo para a Escola Viverde. Bom, da minha casa até a escola são aproximadamente nove quilômetros. E nesse trajeto a gente vai se mover com diversas velocidades. Por exemplo, se você der uma olhadinha aqui agora no velocímetro, a gente está mais ou menos a 60 quilômetros por hora. No entanto, vou deixar uma perguntinha, um desafio para você. Você responde aí nos comentários, tá bom? Que é o seguinte, esse trajeto de nove quilômetros, que a gente faz em aproximadamente 15 minutos, eu quero que você me diga qual é a velocidade média desenvolvida pelo Trovão nesse trajeto. em quilômetros por hora e nas unidades de medida do sistema internacional. Valeu! Vou dar um tempinho para você fazer. Você faz as continhas aí, ou faz de cabeça. Daqui a pouco eu te explico. Até mais. E aí, conseguiu fazer as contas? Vamos lá? Vamos lembrar aqui que nós temos um ΔS de nove quilômetros e um ΔT de quinze minutos. E com isso, a gente quer calcular a velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo. Sem mais delongas, vamos primeiro calcular a nossa velocidade média em quilômetros por hora, tá bom? Vou colocar aqui, ó, que nós estamos fazendo a continha em quilômetros por hora. A gente vai trabalhar com a nossa variação do espaço em quilômetros e o nosso tempo em hora. Como a gente tem que passar esses 15 minutos para a hora, eu vou dividir por 60. E a gente vai cair numa fração equivalente de um quarto, tá? Então, esse cálculozinho aqui de velocidade média vai ser nove dividido por um quarto, que é a mesma coisa que nove vezes quatro, já que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pela sua inversa. Então, nós estamos falando em 36 quilômetros por hora. Essa é a maneira mais fácil de você calcular essa velocidade em quilômetros por hora. Dividir por frações de hora, tá? Por isso que 15 minutos é um tempo interessante. E agora, vamos fazer a mesma conta, só que em metros por segundo, tá? Lembrando que os seus nove quilômetros aqui, a gente vai ter que passar para metros. Então, eles vão virar nove mil metros, tá? A mesma coisa o tempo. Os nossos 15 minutos, ou o nosso um quarto de hora, vai ter que se transformar em segundos. Se a gente fizer com os minutos, basta multiplicar por 60. E aí, a gente tem 9 mil metros dividido por 900 segundos. E aí, se a gente cortar os zerinhos, é 90 dividido por 9. E sem problemas, você vai perceber que dá 10 metros por segundo. E isso seria, então, na unidade do sistema internacional que eu pedi no início do vídeo. Perceba que para passar daqui para cá, olha só, de quilômetros por hora para metros por segundo, se a gente dividir por 3,6, aquele velho atalho dá certinho. Por quê? A gente multiplicou a distância por mil, né? Quilômetros para metros. E o tempo a gente teve que dividir por 3.600. Por isso que, todas as vezes que a gente estiver falando nessa transformação aqui clássica da física, tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E quando a gente tem que fazer o contrário, nós multiplicamos por 3,6. É isso aí. Valeu! Obrigado. Obrigado.